Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus? Tanto assim, se contra o céu peguei E contra ti também, minha vida destruí Como errei, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu prato Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero tanto Enxugar teu prato Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu vou te envolver nos meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar o rolo santo E mudar a tua história Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Enxugar teu prato Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tanto, 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 tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus A Bíblia diz no livro de Salmo 121 Eleva meus olhos para o monte de onde virá o socorro Sabe por quê? Porque eu te amo Ele morreu na cruz por você Eu te amo tanto Eu te amo tanto